Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao canal. Vamos dar sequência ao estudo dos aletos orgânicos. Esta é a parte 3 de uma série de vídeos sobre aletos orgânicos que estamos preparando. Desta vez nós contamos com a colaboração da professora Wanderlúcia Fonseca de Paula, da UESM, da Bahia, e da professora Vânia Maria Carneiro, da Universidade Federal de Viçosa. Muito obrigado pela sua participação aqui no canal. Caso não esteja inscrito, por favor, se o canal estiver sendo útil, inscreva-se e ajude-nos a divulgar esse trabalho para mais pessoas. Neste vídeo você aprenderá um pouco sobre as reações, os tipos de reações de aletos de alquila, faremos a apresentação geral e faremos também uma introdução aos termos empregados no estudo de mecanismos de reação. Vamos lá então. Bom, imagina uma estrutura geral como aqui mostrada. Dois átomos de carbono, vários outros grupos ligados, a cadeia pode ser de qualquer tamanho, mas isto representa dois átomos de carbono vizinho, em um deles existe um átomo de hidrogênio, em outro um átomo, um elemento x que é um halogênio. Quando este composto é tratado com uma base aqui representada pela letra B, um parzinho de elétrons e uma carga negativa, essa base pode abstrair um átomo de hidrogênio, consequentemente gerando aqui uma carga negativa e resulta na saída do elemento x. Nós já discutimos anteriormente que qualquer halogênio é mais eletronegativo que o carbono, portanto, sobre o halogênio existe uma carga parcial negativa. Sobre o átomo de carbono existe uma carga parcial positiva. Neste momento já é importante indicar para vocês, mostrar para vocês a utilização adequada de setas curvas. Observe que você tem uma seta vermelha com uma ponta dupla, que se observa essa ponta dessa seta, a seta é curva. Essas setas são indicadas, são utilizadas para representarmos movimentos de elétrons. Elas começam onde o elétron se encontra aqui, esse par de elétrons B, do elemento B, da base B, o par de elétrons vem e vai parar no átomo de hidrogênio. Está certo? E o par de elétrons, por exemplo, na ligação Cx, a seta sai do meio da ligação e vai em direção a x, ou seja, o elemento x sai levando ao par de elétrons. Então, é muito importante que vocês aprendam a indicar corretamente o uso dessas setas de ponta dupla que representam o movimento de um par de elétrons. A seta sempre inicia de onde está o par de elétrons para onde ele vai ficar, de onde ele está para onde ele vai ficar, com o elemento x. Neste caso, a base B abstrai um próton, então esse ânion B é conhecido, é chamado de base, e o elemento x, que é o halogênio, fica com o par de elétrons e fica com a carga negativa. Essa é o que nós chamamos de reação de eliminação. Nós tínhamos anteriormente um composto saturado e temos agora uma ligação pi, ou seja, uma ligação dupla, o composto é insaturado. Houve a eliminação de H e houve a eliminação de x. Então, essa é a reação de eliminação, muito comum em haletos orgânicos e também outros tipos de compostos, que nós veremos em uma série de outros vídeos. Uma outra situação é o seguinte, uma espécie negativa também com um par de elétrons, mas em vez de abstrair o par, em vez de abstrair o hidrogênio, ela ataca o centro positivo, que é o carbono. Nesse caso, essa espécie é denominada de nucleófilo. Vamos falar um pouquinho mais daqui a pouco. Ao atacar o nucleófilo, o carbono, o par de elétrons também sai, não representei todas as setas aqui, para não confundir o esquema. Então, neste caso, sai o x e entra no lugar do x o nucleófilo. Então, aqui o composto continua sendo saturado, o que houve foi uma substituição do elemento x pelo nucleófilo. Essa é a reação conhecida como reação de substituição. Os haletos orgânicos participam ainda de outro tipo de reação, que é chamado de óxido de redução. Quando tratados com metais, por exemplo, magnésio, o metal doa elétron para a ligação Cx, a ligação é quebrada, o carbono vai ficar com carga negativa, o x com carga negativa, e o metal com a carga duplamente negativa nesse caso. Então, nós temos haletos orgânicos nesse caso aqui, ou simplesmente nós temos a troca de x por um metal. Também é uma possibilidade. São reações de óxido de redução, muito comuns, no caso de haletos orgânicos. Quando o metal for magnésio, esse reagente organometálico é conhecido com o nome de reagente degrinhar, que é um reagente muito comum de grande aplicação em síntese orgânica. Um pequeno resumo aqui, nós temos a substituição, reação de substituição, quando x é substituído por um nucleófilo. Nós temos a reação de eliminação, x é eliminado, juntamente com o hidrogênio no carbono adjacente. E nós temos reações de óxido de redução. Neste caso, forma-se uma ligação carbono-metal. O reverso da reação de eliminação é uma reação de adição, uma reação muito comum, no caso de alquênus, que, posteriormente, veremos um vídeo específico. Vamos tratar um pouquinho agora, com mais detalhes, de um esquema geral de uma reação de substituição, e vamos definir aqui alguns termos. Essa espécie com par de elétrons, que pode ser doada, pode se ligar diretamente ao carbono, ela é chamada de nucleófilo. Neste caso, eu estou representando o nucleófilo com a carga negativa. Mas não necessariamente, o nucleófilo não necessariamente tem que ter carga. O nucleófilo é uma espécie que tem um par de elétrons para ser doada. Quando ocorre a reação de substituição, o x é substituído pelo nucleófilo, o x sai. Nós conhecemos, nós designamos o x, na literatura, como sendo um grupo abandonador. É um grupo que sai, se desliga do átomo de carbono, levando o seu par de elétrons. Aqui, então, nós temos o produto da reação, destacando aí o nucleófilo ligado ao átomo de carbono. E nós temos o grupo abandonador, que, de acordo com a recomendação da EUPAC, é também conhecido como nucleofúgico, ou seja, grupo nucleofúgico. Então, observa núcleo, porque ele abandonou, o nome parece com nucleófilo, mas esse de cá, ele tem a terminação filose, significa, tem afinidade, gosta de. Então, o nucleófilo gosta de núcleo. O grupo nucleofúgico é o grupo que abandonou o carbono eletrofílico. Desculpe, é o carbono eletrofílico. Então, vamos só repetir. Uma espécie que possui um par de elétrons que possa ser doado é um nucleófilo. Podem ser ânions ou espécies neutras. Por exemplo, OH- ou o nitrogênio aqui de uma amina RNH2. O grupo abandonador deve ter menor caráter nucleofílico que o grupo atacante ou nucleófilo. Você observa que, como ele tem par de elétrons, também pode funcionar como nucleófilo. Ou seja, X poderia atacar o carbono e eliminar NU-. Mas o X, ele é um nucleófilo, o X- é um nucleófilo mais fraco do que o nucleófilo NU-. Para fins de fixação, vamos também definir aqui, representar novamente a reação de substituição. Nós chamamos de reação de substituição nucleofílica, porque ele é promovido por um nucleófilo. Vamos definir alguns termos. Nós temos aqui o nucleófilo. Nós já definimos anteriormente que X é o grupo abandonador ou grupo nucleofúgico, conforme a UPAQ recomenda. Mas essa espécie aqui tem o carbono parcialmente positivo. Essa espécie é chamada de eletrófilo. Então, o nucleófilo sempre reage com o eletrófilo. Vamos ver a definição. O eletrófilo é uma espécie que forma uma ligação nova aceitando um par de elétrons do nucleófilo. Pode ser cátion, ou seja, o eletrófilo pode ser cátion ou espécie neutra, com um centro deficiente em elétrons, como ilustrado aqui. Então, o eletrófilo pode ser uma espécie carbocátion, como aqui representado, ou um elemento, um grupo qualquer, R, ligado a um grupo mais eletronegativo que o carbono. Então, é importante que a gente saiba claramente esses termos nucleófilo e eletrófilo. Grupo abandonador ou grupo nucleofúgico. Dada a importância desses novos termos que vocês devem estar vendo pela primeira vez, eu vou passar para vocês aqui, vou ilustrar mais uma vez com alguns exemplos, utilizando a definição dada pela IUPAC. Essa definição é tirada da revista Period Applied Chemistry, de 1994, e você acessa também essa definição a partir desse link que está aqui embaixo no vídeo, onde vocês terão acesso ao chamado Gold Book da IUPAC, que é um dicionário de termos recomendados pela IUPAC. Vamos lá. Nucleófilo ou reagente nucleofílico. É um reagente que forma uma ligação com o seu parceiro de reação, que nós já dissemos, é o eletrófilo, ao doar ambos os elétrons de ligação. Uma reação de substituição nucleofílica é uma reação heterolítica, na qual o reagente que fornece o grupo de entrada atua como um nucleófilo. Heterolítica, porque a ligação entre o carbono e o grupo abandonador, ou o grupo nucleofúrgico, sofre uma heterólise, ou seja, lise é quebra, é uma quebra desigual. Ou seja, um dos grupos leva os dois pares de elétrons. Então, vamos ver aqui. O nucleófilo é o grupo metóxi. Já gravamos uma série de vídeos sobre a nomenclatura de álcoois e alcóxidos. Então, a seta curva de ponta dupla parte do par de elétrons, de onde está aqui no nucleófilo, vai em direção ao átomo de carbono do eletrófilo, que tem carga parcial positiva. O par de elétrons da ligação carbono-bromo sai e vai junto com o bromo. Nós temos a formação de uma nova ligação oxigênio-carbono e o grupo nucleofúrgico abandonou, levando o par de elétrons, ficando com carga negativa. Então, observe claramente aqui, nós temos dois tipos de seta nessa representação. Uma seta reta de ponta dupla e o que está antes da seta, nós chamamos de reagente, o que está depois da seta, produtos. Nós temos a seta curva, duas setas curvas, que representam o movimento de elétrons. Nós temos o nucleófilo, que é a espécie que doa o par de elétrons para a ligação. E nós temos o eletrófilo, que é a espécie, que é o parceiro do nucleófilo na reação. E temos aqui o grupo abandonador, o grupo nucleofúrgico e o produto da reação. O termo nucleofílico, ele é também usado para designar o aparente caráter polar de certos radicais. Recordando aqui, radicais são espécies que têm pelo menos um par de elétrons desemparelhados. Então, conforme inferido de sua maior reatividade relativa com sítios de reação de menor densidade eletrônica. Vamos em resumo. O termo nucleofílico também pode ser usado para indicar esse caráter de alguns radicais. Eu não vou explicar detalhes mecanísticos dessa reação. Nós temos aqui uma substância relativamente complexa sendo tratada com uma série de condições reacionais e aqui nós temos uma ligação carbono-iodo. Essa ligação carbono-iodo ela sofre durante o processo de reação ela sofre uma homólise, ou seja, uma quebra ao meio, uma fragmentação, digamos assim, ao meio onde o iodo vai ficar vai levar um dos elétrons e o outro elétron vai ficar no átomo de carbono. Nesse átomo de carbono então passa a ter um elétron desemparelhado que é um radical. Agora você observa que nós já introduzimos uma nova seta aqui que é uma seta no formato de um anzol. Você observa que ela não é de ponta dupla ela é formato de anzol. O que significa? Significa que ela representa o movimento de um único elétron. Então este um único elétron sai daqui em direção ao carbono da carbonila que como nós já vimos em outros vídeos tem um caráter eletrofílico ou seja, é positivo. E um dos dois elétrons um dos elétrons da ligação pi também sai em direção ao átomo de oxigênio. O outro elétron vai fazer uma ligação juntamente com esse elétron aqui formando essa ligação nova ligação. Essa nova ligação é formada com um elétron do grupo CH2 com um elétron da ligação pi e um elétron da ligação pi fica com o átomo de oxigênio. Ou seja, numa reação radicalar nós temos um radical que funciona aqui como nucleófilo tem um caráter nucleofílico é o que nós estamos definindo e gera-se aqui então um novo radical. Eu chamo atenção aqui que reagentes nucleofílicos são bases de Lewis. Lewis, se vocês recordam do conceito de ácido de base de Lewis bases de Lewis são espécies que doem elétrons. Então nucleófilos tem esse caráter de base de Lewis. Vamos dar agora a definição oficial de eletrófilo de acordo com a IUPAC as fontes onde vocês encontram essa definição estão aqui indicadas para vocês. O eletrófilo ou reagente eletrofílico é um reagente que forma uma ligação com o seu parceiro de reação ou seja, o nucleófilo ao aceitar ambos os elétrons de ligação desse parceiro. Uma reação de substituição eletrofílica é uma reação heterolítica na qual o reagente que fornece o grupo de entrada atua como eletrófilo. Por exemplo, nós temos aqui um benzeno e estamos representando claramente a ligação carbono-hidrogênio do benzeno todos os demais átomos de carbono tem o seu hidrogênio mas destacamos um essa espécie aqui é o eletrófilo é uma espécie positiva é uma espécie deficiente em elétrons o benzeno é uma espécie nucleofílica é um nucleófilo ele vai doar o par de elétrons para o eletrófilo ou seja, o eletrófilo vai aceitar ambos os elétrons de ligação com este par de elétrons aqui uma nova ligação será feita aqui entre o nitrogênio e o carbono ao fazer isso esse par de elétrons pi ele vem para o átomo de oxigênio essa espécie era positiva essa espécie neutra nós temos essa espécie que é um carbocátion e tem carga mais um observe o balanço de cargas aqui dos reagentes nós temos um balanço de carga mais um nesse intermediário nós temos carga mais um agora uma seta do par de elétrons da ligação carbono-hidrogênio na direção do meio desta ligação esse par de elétrons vem desta posição e passa a formar uma nova ligação pi rearomatizando o sistema e sai aqui o hidrogênio sem o seu par de elétrons sai um próton então você observa que nesta reação o benzeno teve o seu átomo de hidrogênio substituído pelo grupo NO2 como essa reação de substituição ela foi promovida pela presença do eletrófilo ela é conhecida como reação de substituição eletrofílica e tem mais como ela ocorreu no composto aromático é uma reação de substituição eletrofílica aromática os reagentes eletrofílicos são ácidos de Lewis assim como os nucleofílicos são bases de Lewis os eletrofílicos são ácidos de Lewis o termo eletrofílico também é usado para designar o caráter aparente polar caráter polar de certos radicais conforme inferido de suas maiores reatividades relativas com sítios de reação de maior densidade eletrônica em outras palavras os radicais eles podem atuar tanto como nucleófilo quanto como eletrófilo não vou ilustrar mais aqui sobre a questão dos radicais em outros vídeos nós trataremos especificamente de radicais mas só para indicar que em reações orgânicas existem intermediários iônicos como é aqui olha o carbocátion essa espécie com nitrogênio positivo e espécies radicalares bom vou ilustrar a importância dessa reação para vocês onde nós colocamos aqui de uma forma genérica um aleto de alquila o x pode ser cloro bromo flúor o iodo o carbono ele está aqui com a carga parcial positiva e aqui o nucleófilo é o hidróxido o ataque do nucleófilo ao carbono resulta na nova ligação carbono-oxigênio na eliminação do aleto ou seja um aleto de alquila pode ser convertido em um álcool se nós temos como nucleófilo um alcoóxido uma base ou nucleófilo derivado de um álcool nós temos então que essa espécie ao atacar o carbono eliminação do aleto forma-se aqui um éter nós temos agora ainda um outro exemplo um nucleófilo agora uma espécie neutra ao atacar o carbono vai gerar uma amina ou seja se temos uma amina primária gera uma amina secundária com esses três exemplos dá para vocês observarem que os aletos orgânicos aletos de alquila eles são muito versáteis pois podem ser convertidos numa série de outros compostos orgânicos aqui tem uma tabela essa tabela da página 168 do meu livro introdução à química orgânica onde quando o nucleófilo é hidróxido produto formado é um álcool quando o nucleófilo é um éter o aleto de alquila desculpe é um alcoóxido o aleto de alquila pode ser convertido em um éter quando o nucleófilo é um sal de ácido carboxílico o aleto de alquila é um éster quando o nucleófilo é cianeto o aleto de alquila é um anitrila quando o nucleófilo é um ânion derivado do alquino terminal o aleto obtido o aleto não desculpe o hidrocarboneto obtido é um alquino desubstituído quando o nucleófilo é um alquil lítio um alquil menos é um ânion nós obtemos aqui uma reação de substituição formando o hidrocarboneto quando for uma amina primária nós temos uma amina secundária sendo formada quando é um HS menos nós temos um tio álcool quando é um RS menos nós temos um tio éter ou seja nós podemos formar aqui uma quantidade enorme de funções orgânicas a partir de aleto de alquila então vocês verem a importância dessa reação de substituição em síntese orgânica em química orgânica vou continuar falando um pouco sobre reações de substituição mas existem várias maneiras pelas quais essas reações ocorrem dependendo das condições experimentais a reação ela pode ocorrer por um dos seguintes mecanismos um que é denominado de substituição nucleofílica bimolecular nós já falamos estamos falando de reação de substituição que é representada simbolicamente por esse símbolo SN2 e substituição nucleofílica unimolecular representada pelo símbolo SN1 nós vamos estudar cada um desses dois tipos de mecanismos tá esses símbolos SN1 e SN2 foram propostos na década de 1950 pelo químico inglês Christopher Kelk Ingold e desde em São ele tem sido ampliado e modificado ao longo do tempo tá aqui vocês tem uma imagem do Christopher Ingold químico que introduziu os conceitos de nucleófilo eletrófilo efeito indutivo e de ressonância os símbolos SN1 SN2 E1 e E2 ele é co-autor também das regras para especificar as configurações absolutas em átomos de carbono tetraédrico a conhecida das regras de Keingold e Prelog que nós já fizemos um vídeo sobre isso você pode acessar esses vídeos no nosso playlist sobre estereoquímica tá e também que são conhecidas como sistema RS tá em 1989 a comissão de físico químico orgânica da IUPAC apresentou novas recomendações para representação simbólica de mecanismos de reações por esse sistema da IUPAC o símbolo SN2 deveria ser substituído pelo símbolo ANDN o símbolo SN1 por DN mais AN apesar dessa recomendação ter sido publicada em 1989 ou seja há 25 anos até hoje isso não está incorporado nos nossos livros textos exceto no meu livro que eu faço questão de utilizar seguir as regras da IUPAC para que a gente possa ter sempre uma comunicação bem precisa entre todos os químicos de todos os países esse documento da IUPAC aqui está para vocês publicado nessa revista Pure and Applied Chemistry volume 61 1989 um sistema simbólico para representação de mecanismos de reação olha todos os livros trazem SN1 SN2 E1 e E2 para que que a IUPAC porque que a IUPAC mobilizou por mais de uma década pessoas inteligentíssimas para refazer todo o sistema pelo seguinte esse sistema tem como o novo sistema como objetivo fornecer descrições simples dos mecanismos de reação que sejam adequadas ao uso de comunicação oral e escrita sua necessidade surgiu porque o sistema elaborado por Ingold na década de 1950 foi progressivamente deturpado por modificações não sistemáticas isso que ocorreu na época do Ingold que foi um dos precursores no estudo de mecanismos de reação ele propôs esses símbolos e descrevia muito bem a partir desses trabalhos de Ingold nas últimas décadas muitos detalhes mecanísticos foram sendo elucidados e foi a simbologia inicial não era capaz de descrever isso então esse sistema foi sendo modificado foi sendo alterado e virou praticamente o que eu poderia dizer assim de uma forma popular uma colcha de retalhos que a IPAC fez foi estabelecer um sistema consistente coerente claro e definitivo mas que ainda não foi absorvido completamente pelos químicos no Brasil esse simbolismo tem sido utilizado pelos químicos nas revistas que tratam de mecanismos de reação já vem sendo utilizado esse documento da IPAC eu juntamente com a professora Dorila Pilon Viloso fizemos a tradução essa tradução ela foi publicada na revista Química Nova volume 17 do ano de 1994 que vocês têm a primeira página está acessível para vocês entrem na página da revista Química Nova que vocês podem acessar facilmente esse artigo para se interarem dessa nomenclatura essa tradução ela foi aprovada pelo Comitê Brasileiro para Assuntos de Química junto ao IUPAC portanto todos os termos aqui utilizados são oficialmente reconhecidos pela IUPAC por exemplo eu falei já do termo nucleofúgico que provavelmente você nunca ouviu dizer mas é um termo oficial da IUPAC dada que esse documento foi oficialmente aprovado pelo IUPAC essa tradução só para vocês terem uma ideia eu não vou discutir esse artigo com vocês eventualmente eu farei um novo vídeo mais à frente mas SN1 SN2 seria A N D N SN1 D N mais A N S E I D E mais A E E1 e vai por aí afora vocês observam que por exemplo E1CB que é um dos tipos de mecanismo você observa que tem E1 E2 E1CB foi sendo modificado como já foi dito anteriormente e pode existir mais de um tipo de mecanismo com situações diferentes representadas por dois simbolismos diferentes aqui no novo sistema mas que no sistema antigo tudo é encaixado dentro de E1 e C B embora sejam mecanismos diferentes daí que foi essa necessidade vamos ver se vocês acessam esse artigo acessem esse artigo leiam e para ficarem atualizados para ajudar a divulgar essas regras da IUPAC Bom, termino por aqui muito obrigado a vocês somos gratos ao professor Claudinei Andrade Filomeno pelas sugestões e correções feitas para saber mais veja o meu livro Introdução à Química Orgânica onde essa simbologia nova está colocada o livro de Solomus mesmo a última edição não está atualizado infelizmente muito obrigado não perca essa é a fim da parte 3 não perca a parte 4 não perca o próximo vídeo onde vamos continuar tratando de mecanismo de reação o próximo vídeo o próximo vídeo A CIDADE NO BRASIL